Você já deve ter ouvido falar que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Na Finesse Perfumes, o que a vida tem de melhor está em frascos de todos os tamanhos. Agora você não precisa mais sair de Teresópolis para encontrar os perfumes importados das marcas mais famosas do mercado. E o que é melhor? Pelo menor preço. Kit Azarro com perfume desodorante por 6 de 43,20. Perfume Carolina Herrera, edição limitada, em 6x de 38,90. Finesse Perfumes, a sua mais nova opção em perfumes importados masculinos e femininos. Teresópolis Shopping, primeiro piso.